E aí, boa noite! Boa noite, meu amigo! E aí, meu querido? Tudo bem? Estamos aqui! Esse dia chegou, que bom! Que gostoso, cara! Que gostoso! A gente acaba se falando mais por áudio e a gente não se vê muito, né? Só de olhar aqui pra você e falar putz, que bom! Que bom a gente se reconhecer! Eu tô muito feliz, cara, de estar aqui com você pra falar sobre um assunto tão importante entendendo que a separação faz parte da vida de muitos relacionamentos e a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Diego Braga, eu sou ator eu sou pai de gêmeos isso já entrou no meu currículo eu não tenho como deixar isso de fora eu sou artista, educador essa minha faceta pai, principalmente pai de gêmeos e tudo que eu tenho vivido nos últimos seis anos, que é a idade das minhas crianças, tem me transformado diariamente, assim, então eu sou muitas coisas hoje depois da chegada da Diana e do Danilo e assim, eu tô super emocionado desde o seu convite até o nosso encontro desde o nosso encontro, na verdade no ano passado, quando você assistiu uma leitura, um ensaio aberto de um trabalho que eu tô fazendo ainda tô desenvolvendo na semana passada assistindo você e o Rafael Uzulu vocês falaram uma coisa que me tocou muito que era nós somos, de alguma forma pais de todas as crianças e ele citou uma fala da Elisa Lucinda se eu não me engano que é quando ela tá na rua e alguém fala mãe, ela olha pra trás porque acha que é com ela que a pessoa tá falando que a criança tá falando, né então, nós somos de alguma forma pais de todas essas crianças e eu queria dizer mais quando eu vejo perfis como o seu e de tantas outras pessoas que eu tenho conhecido cada vez mais tantos homens defendendo suas paternidades levando isso a sério levando esse tema a sério eu me sinto também filho de todos vocês eu me sinto filho de todos esses pais quando vocês se abraçam eu me conecto com isso quando vocês quando você me chama de um gato quando você fala pra um homem você é um gato você quebra tanto paradigma com essa frase você rompe com tantas barreiras que foram construídas ao longo desses séculos todos e eu lembro que assim abraçar um homem já foi uma coisa muito estranha pra mim eu em 2019 fiz parte de um encontro no Nordeste sobre relacionamento sexualidade teve um momento que era um momento em que os homens se abraçavam eu abracei um amigo que conheci na ocasião Paulo e eu não conseguia parar de chorar com aquele abraço eu não conseguia parar de chorar porque naquele momento ele foi um pouco meu pai esse abraço que eu sempre quis ter ele era um pouco meu filho ele era um pouco Danilo e um pouco dessa ruptura que eu falei sobre esses padrões todos que a gente está acostumado a ver de que o homem não se afeiçoa de que o homem não abraça de que o homem não chora de que o homem não pode demonstrar demonstrar sentimentos então muito obrigado pelo trabalho que você faz muito obrigado por me incluir nesse trabalho lindo que você faz eu estou ganhando um presente e agora o que eu faço com isso já estou me emocionando também olha isso aqui porque realmente é muita emoção emociona quando a gente ouve relatos como esse porque eu acho que tudo isso que você está falando atravessa uma parcela muito grande de nós homens é quando a gente se permite a gente se autoriza a vivenciar isso que foi podado da gente que toda uma cultura acabou nos afastando dessa possibilidade de a gente demonstrar afeto de a gente reconhecer inclusive o afeto não somente com as mulheres ou com a nossa mãe ou com o nosso pai mas em qualquer pessoa e principalmente em homens então cara eu quero conhecer um pouco você mais aqui para a gente chegar até tema vamos dizer assim principal para falar desse formato de relação de relações eu sempre pergunto isso assim cara quem são as suas referências paternas Diego quem são essas pessoas que não necessariamente é o pai biológico às vezes no meu caso eu já falei lá na live com o Zulu eu sempre falo isso eu sou um grande privilegiado porque num cenário onde existem quase 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento eu falo isso em todas as lives porque é importante a gente reforçar isso paternidades marcadas por violência por negligência por uma ausência total ou parcial é um privilégio ter um pai e é um privilégio maior ainda como o meu ter vários pais porque eu tenho vários pais quem são essas referências paternas cara sim é super interessante isso eu estou trabalhando isso em terapia nesse exato momento que é o seguinte eu tenho como se eu fosse te dizer a minha maior referência como pai a minha maior referência que eu tive como pai foi o pai da minha antiga companheira o pai da minha antiga companheira ele eu namorei desde os 11 anos com a minha companheira anterior nós namoramos desde criança sim nós fomos namorados de escola nós fomos namorados de escola noivamos casamos então esse homem esse pai dela ele me acompanhou desde a minha infância até a minha vida adulta ele faleceu ano passado só que eu estou num momento outro da terapia que é o seguinte o meu pai existe o biológico o meu pai biológico ele existe ele exerce a paternidade do jeito dele eu sempre senti falta de mais só que em que momento que eu estou na terapia que é o seguinte eu tenho eu tenho uma grande referência masculina que foi o pai da minha companheira mas eu tenho um pai biológico vivo ele existe a gente troca mensagens de whatsapp e eu estou querendo olhar para esse pai possível que eu tenho eu projeto nele muitas coisas eu queria muito mais do meu pai muito mais mas ele me oferece o que ele tem para oferecer então assim para além de projetar nele eu pedir que ele seja uma coisa completamente diferente do que ele pode me dar eu estou querendo me aproximar de outra forma agora e eu estou te falando isso isso é muito novo porque assim em dezembro eu estava cansado mês passado eu estava cansado eu estava dizendo poxa novembro foi aniversário das crianças eu convidei não apareceu não mandou feliz aniversário cansei não procuro mais eu comigo mesmo ele nem soube disso né eu fiquei pensando conversei com algumas pessoas mas agora eu estou querendo um outro movimento que é eu gostaria de olhá-lo sem as minhas projeções eu queria que ele fosse eu convidei ele para um café da tarde aqui em casa eu falei pai aparece aqui vamos tomar um café aqui em casa estou com vontade de me conectar com esse homem que é meu pai biológico a gente será que a gente tem mais afinidade do que eu conheço eu não sei talvez porque eu sempre tive esse anteparo eu sempre tive essa distância olhar com esse filtro o tempo todo de um pai que se separou da minha mãe com dois anos isso virou praticamente o currículo do meu pai quando eu falo dele para as pessoas como que era o seu pai Diego meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha dois anos e eu me separei da minha antiga companheira com os meus filhos com três a vida também é um ciclo eu passei trinta e poucos anos da minha vida repetindo essa frase e hoje eu vivo uma realidade claro que em situações completamente diferentes em épocas diferentes e por motivos diferentes mas eu também sou um pai separado e esse era o título pejorativo um título que eu colocava pesado para o meu pai e acabei de convidá-lo para tomar um café da tarde aqui em casa eu falei vem aqui para as crianças verem você eu disse eu sinto sua falta eu sinto sua falta e aí ele sente um pouco ele falou mas a sua mãe pode estar junto eu falei pode a minha mãe pode estar junto então eu quero que ela e ele estejam aqui tomando um café comigo com as crianças sabe? qualquer hora dessas nesse calor do Rio de Janeiro não sei como é que a gente vai tomar café mas importa que a gente vai estar junto então assim tem essa referência a referência do que eu imagino como pai que é esse que eu tive esse pai que me orientou em muitos aspectos e o meu pai biológico que eu quero dar uma repaginada nesse pai biológico e na verdade eu não quero dar uma repaginada eu quero olhar para ele eu quero olhar para ele eu quero abrir a porta daqui de casa para um homem que eu quero conhecer um pouco mais esse cara é muito louco isso que você está falando né cara porque cada história tem as suas peculiaridades mas eu já ouvi muitas histórias semelhantes à sua dentro dos grupos paternos dentro das rodas e eu conversei sobre isso com o Zulu também sobre essa questão das diferenças das nossas gerações né o quanto eu vejo que a nossa geração de pais ela vem se abrindo principalmente para o afé outro dia eu falei isso na live do Zulu eu vou repetir também um cara no grupo ele falou Tiago hoje eu falei mas eu te amo para meus filhos que eu ouvi a vida inteira do meu pai fizeram uma pesquisa uns tempos atrás dizendo que e ele foi uma enfermeira que acompanhava o processo antes da morte né esses momentos antes da morte das pessoas que estavam internadas e ela fez uma pesquisa sobre os arrependimentos olha só que louco e um dos principais arrependimentos foi ter vivido ou ter falado com as pessoas sobre amor demonstrado afeto estado com as pessoas mais importantes da vida é e eu vejo que você eu e uma galera da nossa geração acho que já não vai ter esse problema é mas eu vejo que faz parte de repente da geração do seu pai do meu pai eu também sou filho de pais separados meus pais se separaram quando eu tinha menos de um ano é então o meu pai biológico eu amo meu pai amo meu pai é um cara incrível mas ele deixou várias lacunas dentro de um afastamento a gente morava na mesma cidade a minha mãe me teve com 17 anos então assim a criança adolescente não criança né mas assim adolescente com 17 anos totalmente uma imaturidade eu acabei que eu fui criado pelos meus avós paternos e o meu pai ele morava na mesma cidade eu não tenho uma memória do meu pai antes dos 7 anos que foi quando eu fui morar com a minha mãe claro né eu acho que antes dos 4 os 4 anos é difícil a gente acessar realmente algumas memórias mas eu tenho memórias dos meus avós eu tenho memórias dos meus avós antes dos 6, 7 anos e eu só consigo ter memórias concretas do meu pai depois que eu fui morar com a minha mãe e eu passei a visitá-lo porque era um férias né então eram momentos divertidos eram momentos memorados era alegria sempre né passear fazer aquelas coisas então eu me identifico um pouco na sua história e talvez muitos que estão aqui se identificam também por essa marca das paternidades que ainda é presente né parece que a gente está falando só das gerações passadas né isso ainda faz parte né essa negligência essa ausência faz parte ainda é real mas está acontecendo uma transformação eu vejo isso é nítido pra mim né e a principal transformação a principal revolução que eu vejo é através do afeto né quando eu falo pra minha filha eu te amo quando ela percebe no dia a dia que eu estou exausto cansado e ela fala pra mim pai é difícil criar de duas crianças criar duas crianças né você sabe que os meus falam isso também Tiago os meus falam isso também porque quando ela falou aquilo eu fiquei como percebem olha o canal que se estabelece com isso né é assim nossa aconteceu acontece com uma certa frequência né como pai separado eles moram comigo metade da semana são duas crianças com seis anos no auge da energia do falatório da brincadeira da briga muita briga muita confusão é televisão porque a televisão caiu no chão na semana passada retrasada assim é uma doideira uma doideira e aí tem horas que eles param e olham você tá cansado pai aí eu quando eu tô eu de fato falo tô bastante cansado e é uma mistura de sensações né Tiago porque assim eu também não quero que eles se sintam culpados por serem crianças porque eles são crianças e é isso tem que ter liberdade mesmo pra brincar não tem como ter dois filhos de seis anos numa casa num apartamento melhor dizendo um apartamento pequeno e não ter muito barulho é isso eu acho que o estímulo também assim eu quero que eles sejam bastante estimulados né mas eles percebem eles percebem enfim eu faço eu pratico meditação então tem um momento do dia em que eu digo pra eles geralmente depois de um lanche de uma refeição que eu sinto que eles dão uma acalmada eu falo Dan Di o pai vai precisar meditar e é bonito já de pequeno conviver com esses termos né eu acho isso maior barato papai vai pra terapia papai tá indo lá pro quarto pra terapia papai tá indo lá pro quarto pra meditar então eles convivem com isso com reiki eu sou reikiano então assim a minha filha me pede pra aplicar reiki nela toda noite antes de dormir eu acho isso muito bonito já fazer parte do vocabulário diário assim então é isso né a gente tá ensinando cuidado que eu acho que essa seria desculpa te atravessar mas pra mim é a próxima revolução eu acho que é o que a gente já tá semeando agora acho que a primeira revolução das paternidades foi essa oportunidade essa autorização de a gente demonstrar sentir e reconhecer o afeto se permitia isso coisa que nossos pais de repente não faziam nossos avós muito menos muito menos criança não entrava na sala na minha história na história da minha família tem isso as crianças chegavam a visita as crianças iam pra outro cômodo pra outro lugar sabe e a próxima revolução eu acredito que é a revolução do cuidado quando a gente vai mostrar esse cuidado para os meninos inclusive isso isso o meu pai se cuida eu acho que é isso que eles veem o meu pai diz o que tá sentindo ele diz quando tá cansado ele diz quando tá triste a quantidade de vezes que eu já chorei na frente das crianças assim eu não tenho o que esconder eu não corro pra um cômodo me tranco no banheiro pra chorar você acabou de falar de famílias que tiravam crianças do cômodo pra que só os adultos existissem até porque a concepção de criança como a gente entende hoje isso é muito recente criança essa com quem você pra quem você abaixa pra poder olhar nos olhos e conversar criança essa que te diz o que tá sentindo e que é validada no que tá sentindo não é uma bobagem o que ela tá sentindo isso é muito recente e o adulto comunicar a essa criança também o que ele sente sua frustração nomear os sentimentos né eu vejo o pai e a mãe como esses guias que podem ajudar nomear os sentimentos filha talvez o que você esteja sentindo seja frustração raiva raiva será que é medo que você tá sentindo então é é importante uma alfabetização emocional que se dá o emocionário tem até um livro incrível você tem esse livro eu não tenho esse ah eu tô vendo um livro aí do Thiago Queiroz aí atrás né cara que é incrível aliás é maravilhoso né das armaduras das armaduras eu tô lá em cima lá o meu tá ali lá em cima ah sim cara que lindo isso esse livro é lindo demais lindo lindo demais eu qualquer hora vou ler esse livro assim pelo Instagram vou colocar em algum lugar que é lindo demais né então é emocionário exatamente e esse esse urso cheio de armaduras percebe que precisa se desarmar pra poder chegar perto do seu filho da sua filha porque ele não consegue nem encostar na criança porque ele não abaixa né ele não consegue ouvir direito a criança então é preciso que ele se desarme pra poder se aproximar a gente tá numa revolução sim Thiago e assim qual que é o nome do livro ó estão perguntando aí qual que é o nome do livro a armadura de Bertô isso é que eu acho que na live fica ao contrário eu acho que na live deve ficar ao contrário não tenho certeza mas a armadura de Bertô isso do Thiago Queiroz pra quem não conhece Thiago Queiroz o paizinho vírgula né uma das principais referências também aqui paternidades é um dos caras que começaram a desbravar aqui na internet nas redes sociais esse tema das paternidades sim mano deixa eu te falar vamos começar aqui adentrar um pouco a gente tá falando sobre tema tudo isso faz parte do tema mas em relação a separação você se sente à vontade em falar um pouco dessa história porque você já começou a falar desse relacionamento um relacionamento é a mãe dos seus filhos essa que você se relacionou tá sim você se sente à vontade em falar um pouco é a primeira vez que eu falo mas você se sente à vontade eu me sinto à vontade porque a vivência que eu tive da situação não me sinto desrespeitando ninguém com a fala acho que eu posso ajudar algumas pessoas ajudar a mim mesmo também repletindo sobre eu me sinto à vontade sim e uma das coisas um dos motivos que eu quis trazer esse tema foi porque eu acho que pelo menos falar por mim e eu reconheço sim outros homens a partir do momento que a gente tem filhos tudo muda são novos papéis novas pessoas um novo relacionamento uma nova forma de a gente se relacionar com as nossas parceiras ou parceiros com as nossas famílias com os nossos sogros às vezes porque saiu de uma relação de um casal e agora é uma família que tem responsabilidades naturalmente vem cobranças vem culturas familiares sobrepõe de repente como não era antes a partir do momento que chegam as culturas familiares elas podem chegar às vezes de uma forma muito invasiva isso também pode interferir nas relações enfim é uma salada é um turbilhão o Alexandre Coimbra Maral ele cita muito o porpério como sinônimo de crise a chegada dos filhos como uma crise uma crise existencial porque abala todas as estruturas então isso eu acho que é indubitável o desafio é como segurar esses pratos como equalizar como manter esse ambiente respeitoso equitativo como que a gente pode acho que praticamente todas as pessoas que se relacionam ninguém entra no relacionamento pensando em se separar então o objetivo a princípio é sempre estar junto mas nem sempre é possível e ao longo da minha própria jornada em vários momentos eu confesso pra você eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém tô falando aqui pra todo mundo que tá aqui e veio esse questionamento cara será que se a gente se separasse seria melhor? será que não tá legal não que vem o desejo de se separar mas vem um pensamento vem alguma coisa que fala putz um desconforto até e até uma culpa eu falo de mim uma culpa de pensar isso então queria saber um pouco como que foi esse processo pra você não precisa entrar em detalhes obviamente na relação de vocês mas como que foi esse processo de vocês porque você falou que foi com 3 anos então enfim queria te ouvir um pouco como que foi essa história pra que depois a gente continue aí sim eu acho que eu preciso voltar um pouquinho eu sempre sonhei em ser pai sempre desde que eu era criança eu me imaginava como pai imaginava umas coisas do tipo com 18 anos eu quero ter 4 filhos umas coisas assim uma necessidade de cuidar muito grande isso tem lá os fundamentos na minha infância na ausência do pai no desejo de passar amor adiante no desejo de não repetir uma história que eu tinha vivido e tudo mais o meu relacionamento ele foi ele foi lindo marcante você imagina um ser humano crescer do lado de um outro nas escolhas da vida incentivando nos estudos eu fui incentivado por ela por exemplo terminar meu ensino médio que na ocasião na época eu vim de uma situação bastante humilde assim eu sou o primeiro da minha família fazer faculdade o primeiro então só que eu duvidava um pouco desse meu caminho assim eu não tinha certeza se eu estudaria tanto assim e ela me incentivou muito a continuar estudando e tudo mais todas as outras descobertas que fizemos juntos ficamos 5 anos casados até que a gente pensou em ter filho e tal assim a gente chegou à conclusão de que seríamos pai né pai e mãe que a gente queria mesmo foi planejado não foi planejado o fato de serem gêmeos isso não isso realmente foi uma surpresa bem grande e aí eu não sei Tiago assim toda essa etapa do puerpério que você que você falou eu vivi eu vivi tudo isso com muita intensidade eu te diria que com intensidade em demasia uma coisa quase doentia um pouco assim e aí por que que eu precisei fazer esse panorama e voltar lá atrás tem tudo a ver comigo e com as minhas ausências e com o meu histórico com o meu passado no momento em que chegaram as duas crianças nesse mundo o Danilo e a Diana tudo que eu não tive eu coloquei e direcionei e foquei neles de forma que eu passei a esquecer de mim mesmo muito provavelmente se eu esqueci de mim eu esqueci do nosso relacionamento também e virou uma coisa assim Tiago que era assim eu não dormia eu já contei em alguns momentos que eu não dormia só que eu contava isso pra algumas pessoas como se assim fosse pra que tivessem pena de mim porque eu não dormi porque eram duas crianças hoje eu percebo que foi um excesso meu era difícil sim coordenar duas crianças que acordam de madrugada como é que você vai levantar pra trabalhar depois dessas crianças que acordam e são gêmeos e um choro acorda no outro é bem desesperador foi um período muito desesperador então licença paternidade que não existe é um mundo feito pra você não ser pai então eu tive assim cinco dias de afastamento do trabalho e logo depois eu tive que voltar a trabalhar eu só sei te dizer Tiago que eu passei mais ou menos uns trinta e cinco dias trinta e cinco noites sem dormir sem dormir tive algumas questões psicóticas até assim porque eu já começava a ver coisas que não existiam porque eu tirei o descanso então quando essa fase passou e isso voltou a normalizar um pouco o meu organismo também já estava muito muito abalado né e a lida continua o trabalho continua as crianças demandando continua e eu querendo ser um pai que eu nunca tive de um jeito assim sabe eu dispensava ajuda das pessoas eu dizia que não precisava eu me enfiei num buraco eu dizia que não precisava eu tinha ali meu sogro e minha sogra que ofereciam vocês querem que a gente durma aqui ou então quando não ofereciam mas eu precisava pedir eu não pedi porque eu achava que eu era suficiente e eu estou te dizendo eu achava que eu era suficiente porque eu estava envaidecido demais por ser pai aquele meu sonho e essa possibilidade de é como se eu estivesse acertando contas com o meu passado não era uma paternidade livre de um passado era uma carga eu coloquei dentro em cima da paternidade uma carga muito forte muito pesada por essas por outras tantas também eu acho que quando a gente separa não é só um nem só o outro eu acho que é uma combinação tivemos também alguns desgastes dentro do relacionamento até que a gente percebeu uma crise que havia se instaurado passamos aí dois anos nessa crise instaurada até que a gente percebeu que o nosso caminho era separados e daí como é que faz isso com duas crianças que é uma decisão é importante que eu é importante que eu é importante que eu diga também que nesses três anos as crianças quando eu me separei as crianças tinham três anos eu já tinha entrado na terapia porque eu nunca tinha feito isso como eu nunca como eu no momento que mais precisei de ajuda não pedia ajuda isso era uma marca minha que eu pouco reconhecia de não pedir ajuda isso não foi só o Diego Pai é que o Diego Pai fez isso tudo chegar num combo assim gigante na minha cabeça mas eu já tinha esse comportamento e aí tem tudo a ver com uma maternidade uma paternidade uma desculpa uma masculinidade a ser desconstruída que é o homem que não pede ajuda o homem que não conversa que não desabafa eu encontrava meus amigos e minhas amigas para curtir e não para dizer algo que me incomodava não para falar olha, me escuta um pouco está acontecendo uma coisa comigo que é séria eu nunca me abri desse jeito então eu já estava fazendo a terapia nesses primeiros três anos das crianças já tinha começado a entender que eu precisava abrir um pouco mais essa situação e aí depois veio esse processo de separação guardas compartilhadas aí são vários capítulos é uma história com muitos capítulos é, eu tenho até algumas coisas aqui que eu quero te perguntar talvez já seja algum desses capítulos uma coisa que eu quero te perguntar que eu percebo enfim, dentro dos grupos aqui da rede de apoio do projeto Empaterno tem quase mil homens então são grupos o WhatsApp a galera fala aqui diariamente 300 milhões de assuntos e temas existem pais já separados existem pais que estão em processo de separação e tem pais que estão com esse sentimento que eu falei agora que eu já tive de exaustão e eu percebo que às vezes é uma exaustão de ambas as partes tanto dessa mãe quanto desse pai quando a gente está exausto o nosso cérebro não funciona o diálogo tem ruído uma série de coisas que às vezes é difícil realmente a gente estabelecer uma conexão enfim e vem esse sentimento putz, será que a gente separa ou não aonde eu quero chegar que é uma decisão muito difícil de se tomar eu fico tentando me colocar nesse lugar e eu já me vejo várias objeções tipo, puta e as minhas filhas como que vai ser isso elas têm aqui um modelo de família elas enxergam essas referências inclusive essas referências de relacionamento de ter o pai a mãe as dinâmicas familiares então já me vem esses pensamentos ao ponto de tomar uma decisão em conjunto então eu te pergunto quando vocês decidiram esse momento como que foi esse processo para vocês inclusive de chegar nessa decisão vamos de fato nos separar é isso que a gente quer rolou esse papo ou foi através de um conflito por exemplo e falar tipo ah, foda-se tipo, ah, não sei o que lá porque às vezes acontece isso também olha, Tiago foram dois anos de pensamentos e conversas e trocar ideia uma história linda história linda então assim também tinha um apego a essa história muito bonita e um desejo de que essa história ela continuasse né vamos ver até onde essa história vai mas não foi não foi da noite para o dia né então assim eu vou te dizer que não foi da noite para o dia mas chegou chegou um momento em que era eu precisava também fazer isso por mim chegou um momento em que não era suficiente vê se você me entende não era suficiente pensar em como isso afetaria as crianças porque afetaria muito mais as crianças que a gente continuasse no mesmo modelo chegou um momento em que não as coisas não cabem elas não são suficientes e insatisfação desamor ou qualquer coisa tipo a gente exala a gente afeta o ambiente com esse tipo de sensação e criança percebe que tem alguma coisa que não está legal então chegou chegou um momento em que as coisas elas eram muito claras para todo mundo assim para nós quatro no nosso universo ali né para nós dois que eram que somos os dois adultos mas não tinha como não ser essa decisão tem uma hora que as coisas são tão claras enquanto há dúvida não há certeza enquanto há dúvida você vive você conversa você tenta você busca auxílio mas tem uma hora assim como a minha certeza de ser pai e a dela de ser mãe lá atrás houve um momento em que a certeza chegou e a partir do momento em que a gente teve a certeza foi até um alívio porque eram dois anos numa tentativa grande e para você ter uma ideia de que não teve esse confronto final ou uma situação que ocasionasse uma separação com briga que é olhar as coisas estavam tão claras era a única decisão a ser tomada na noite anterior a gente a gente inclusive brindou tipo vou embora amanhã já conversamos tudo o que a gente tinha para conversar a gente comeu uma massa na noite anterior e brindou com uma taça de vinho a gente já tinha entendido já tinha entendido foi libertador na verdade né nossa muito muito desculpa criança né a gente foi na praia hoje a gente estava jogando frisbee olha aqueles discos né eu jogando com ela ela não conseguiu pegar machucou em cima passou dois minutos ela jogando com o amiguinho pegou no olho cara olha só em cima e embaixo né filha sim hum meu Deus deixa eu dar um beijinho ai foi bem bigode ah foi bigode que coisa os meus discos falam papai você vai fazer a barba quando tá me picando exato mas vai lá mano manda aí pode continuar é isso né tem uma hora que as coisas ficam muito claras então assim e aí fomos para a situação de guarda da guarda compartilhada eu acho normal né eu acho que é normal a gente optar por estar perto é interessante como alguns gestos são ovacionados porque é um homem que quer a guarda compartilhada da criança que quer conviver metade do tempo com a filha com o filho o pai que amarra o cabelo da filha antes dela entrar na escola essas coisas elas são aplaudidas fotografadas e na verdade isso deveria ser normal comum corriqueiro a gente a gente vai chegar lá a gente vai chegar essa deveria ser a regra mas a gente estava falando de guarda compartilhada e essa é uma das coisas que eu queria conversar com você porque durante muito tempo foi entendido que a mãe deveria ficar com os filhos o que no meu entendimento é algo que cara é pesado por várias coisas por vários motivos um para uma sobrecarga um para um reforço dessa estrutura que impõe para essa mulher esse lugar de cuidadora com exclusividade e quase uma exclusividade cruel daquela que põe para essa mulher olha você é a única que tem capacidade inclusive de cuidar então nega a nossa capacidade de cuidar mas também eu vejo que tem uma justificativa porque nós nunca cuidamos e nós nunca ao longo da nossa história nos colocamos disponíveis para estar nesse lugar de cuidador e hoje eu acho que com toda essa transformação já inclusive por entendimento dos juízes principalmente já vejo de uma forma diferente se eu não estou errado a guarda compartilhada hoje em dia ela é a primeira opção sugerida para os casais que se separam mas poucos poucos homens ainda ocupam e se apropriam disso então para você foi natural foi algo que você falou desde o começo não a guarda é compartilhada sim imagina é claro eu fico muito animado Tiago na verdade como que a pessoa como que o homem pode se isentar ou se ausentar desse processo porque as cabeças são diferentes eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue cogitar ficar 15 dias sem ver os próprios filhos eu não consigo entender esse tipo de coisa 15 dias ou então a cada mês você vai ver num final de semana eu não consigo entender como é que essas coisas elas acontecem e a realidade na verdade a maior grande maioria na verdade a grande maioria é de mães que não tem nenhum pai em nenhum momento para cuidar dessas crianças é uma sobrecarga tem uma live que você vai fazer também mas eu acho que entra muito aqui que é isso o mito da incapacidade do pai e o mito da capacidade da mãe como se ela sempre fosse ela nascesse pronta nascesse pronta e como se o pai não pudesse fazer as coisas que ele faz com êxito e é uma coisa que é assim eu acho que a gente também tem que aprender a lidar com a dúvida é muito importante eu não tenho resposta eu não tenho resposta nenhuma eu vou aprendendo fazendo eu não sabia fazer muita coisa que eu sei fazer hoje então assim Diego como é que você faz eu vou aprendendo a gente vai aprendendo a cozinhar a gente aprende a fazer todas as coisas da casa agora que você tem dois filhos e tem uma casa para cuidar como é que você faz isso sabe como é que você faz para administrar um choro ou como é que você faz para entender esse universo da criança eu só sei dizer que a gente tem que estudar a gente tem que buscar a informação então se tem algo em que eu estou me tornando especialista mas eu acho que eu não vou me formar nunca é em paternidade sim é o caminho é porque eu estou lendo isso aqui são os infantis na sala tem os outros eu vi que você tem a Elisama aí é ler uma Elisama é ler uma Alexandre Coimbra Amaral é assistir a live do homem paterno é buscar informação é estar sempre querendo aprender não tem resposta pronta e vou te falar eu como pai também publico coisas na internet sobre paternidade e eu não tenho a pretensão de ensinar nada para ninguém a gente lança uma dúvida como é aí na sua casa na minha casa funciona assim como é aí na sua casa me conta um pouco o que acontece aí quem sabe a gente consiga aprender um com o outro exatamente ninguém ensina ninguém ensina ninguém a ser pai eu falo muito isso inclusive nos cursos eu já começo falando pessoal se você veio aqui com uma expectativa que eu vou ensinar vocês a serem pais lamento não é esse o objetivo e se alguém prometer isso para vocês saiam correndo porque não existe ninguém ensina ninguém a ser pai o máximo que pode acontecer é isso que a gente está fazendo aqui criar um espaço seguro acolhedor para que a gente possa cocriar as nossas paternidades para que a gente possa trocar conhecimentos incentivar encorajar dar a mão dar o abraço porque o resto cara é você que vai construir é a sua vida é a sua realidade é o seu recorte social é o seu recorte racial é como você se relaciona com o mundo inclusive sabe então isso que você está falando é de extrema importância e só um outro parênteses porque eu acho que quando de repente tem alguém aqui que está vendo a gente ou que acabou de chegar e putz olha esses caras aí se colocando como um herói como um paizão galera não é isso se você de repente está chegando aqui e vem com esse entendimento pelo contrário nós somos pais que a gente está só trocando ideia para cocriar novas possibilidades de paternidades né cara então Diego como que foi para as crianças cara assim dentro da sua visão dentro do seu ponto de vista esse processo de separação porque é uma preocupação dos pais como que vai ser as crianças como que a gente vai fazer qual vai ser as reações ou qual foi as reações dos seus filhos sim então eu optei em falar com as crianças a verdade sempre foi a tônica sempre foi a prática daqui de casa do período que eu precisei morar também com a minha mãe no período que eu morei com a Mari no início da pandemia a verdade né então assim claro que para o universo de uma criança de 3 anos a conversa foi basicamente o papai e a mamãe eram namorados e hoje o papai e a mamãe não são mais namorados vocês vão morar na casa do papai e na casa da mamãe olha que legal vocês vão poder morar na casa do papai e na casa da mamãe olha só na casa da mamãe tem a piscina na casa do papai também enfim a gente começa a dizer o que que tem porque assim a ideia é ampliar teremos mais família teremos mais pessoas olha quantas avós vocês têm agora olha que madrasta linda que vocês têm agora olha o padrasto que vocês têm agora também olha quanto amor olha quanto amor vocês perceberam Danilo e Diana como a nossa família cresceu como a nossa família cresceu não é dizer botar o dedo na cara das falhas do outro não é para ficar dizendo que a mãe é isso não tem isso nem daqui nem de lá não tem essa intenção a nossa intenção é crescer junto sabe crescer junto essa família cresceu muito nos últimos três anos cresceu demais e essa conversa com verdade ela aconteceu no momento da separação no momento da chegada da Mari que foi o papai está namorando o papai está namorando vocês vão conhecer a namorada do papai ele é muito legal e daí existe o momento de encontrar a namorada do papai não precisou ser uma coisa assim amar e frequentar a minha casa como amiga e eu estou dizendo isso porque eu vejo isso acontecer que ela começa a frequentar como amigo é claro que cada um define como é na sua própria casa mas aqui foi tudo muito tranquilo Tiago muito vocês vão conhecer hoje a namorada do papai e que bom quando a namorada do papai as crianças amam a namorada do papai você fica mais apaixonado ainda né muito mais só um recorte aqui né daí vai conhecer a namorada do papai e a Mari olha a namorada do papai o papai o papai em casa o papai se desculpe a namorada do papai meu é uma mulher incrível né tipo poxa obrigado papai não valeu né então tá tá perdoado qualquer coisa vai você mandou bem a mamãe é demais ela é tudo pra mim mas tá boa Mari então foi beleza pois é e foi com essa verdade também que a gente tocou em outros temas polêmicos espinhosos como por exemplo a partida do avô que foi no ano passado né o vovô virou uma estrelinha no céu aí cada um opta de que forma vai abordar mas não tirar a criança não tirar da criança a possibilidade de sentir de sentir a verdade né cara porque algo que tá me chegando muito assim que faz todo sentido é um dos principais valores aqui de casa é a verdade é assim não é permitido uma mentira não é permitido mentir aqui em casa não é que não é permitido porque a gente a criança mente faz parte do processo de desenvolvimento mas assim filha não precisa mentir não precisa porque o papai mente pra você eu não vou mentir pra você é porque eu não minto pra sua mãe a sua mãe não mente pra mim então a verdade ela é um dos principais valores e eu vejo que a verdade quando existe isso de forma real quando a verdade é uma verdade as coisas elas se tornam muito mais fáceis não sei se mais fáceis mas mais leves vamos dizer assim sim mais fáceis daí sim de elaborar de inclusive lidar com o luto sim porque quando a gente fala em separação quando a gente fala em uma transição existencial porque uma separação uma separação de pais é uma transição existencial pra essas crianças e pra vocês também então a gente tá falando de um luto e lidar com esse luto ele pode ser encarado de diversas formas ele pode ser vivenciado ele pode ser sentido de diversas formas mas quando há verdade e quando há o acolhimento diante dessas verdades que as verdades às vezes nem sempre são boas e serem ouvidas mas quando há acolhimento afeto eu percebo que é mais fácil transpassar esse luto de vivenciá-lo mas de transpassar e na sua fala me vem muito isso sabe Diego que foi meio que o fio condutor posso dizer assim que foi o fio condutor desse processo de separação de vocês pra todos inclusive pros filhos quando eu digo por exemplo que foi muito tranquilo eu tô dizendo que conversar sobre esses temas foi muito tranquilo mas isso não quer dizer que eu não escute ou até hoje ou que eu não perceba diversas inseguranças por exemplo nas crianças com algumas questões por exemplo a minha filha até hoje três anos depois da separação diz que gostaria muito que todos nós vivêssemos em um prédio pra que ela pudesse estar na mãe quando ela quisesse descer pra minha que a avó estivesse ali então eu tô dizendo que foi tranquilo falar sobre o assunto para não ficar dando voltas dizer uma coisa hoje daqui a três meses ter que falar aí sim a verdade ficar confundindo a cabeça da criança inventa um paliativo hoje para postergar o dizer a verdade sabe quadiar a verdade isso a gente não fez mas até hoje os meus filhos eles têm umas situações que a gente vê bom o quanto que há uma separação o quanto que um luto influencia tem essa coisa da Diana de que todos morrem no prédio existem muitos momentos com medo e importante dizer uma coisa né porque é muito comum a gente querer acelerar um luto uma transição né se eu vejo o Diego triste e falo pô vamos lá cara não precisa sofrer tanto é normal isso não é normal é comum não é normal é comum a gente às vezes por falta de repertório inclusive de como lidar com o luto na nossa cultura a gente não sabe lidar com o luto a gente prefere tipo abafar ou tipo não vamos lá levanta sacode a poeira e vamos viver que é importante mas não tem como a gente acelerar esse processo e eu acho que é importante a gente falar nisso porque você falou né poxa já passaram três anos aí de repente alguém pode pensar putz três anos e a criança ainda não entendeu é porque não tem tempo não tem tempo né cada pessoa cada indivíduo cada criança vai vivenciar isso de uma forma muito singular e quem vai determinar o tempo é quem vive esse luto e às vezes é uma incapacidade e falta de repertório nossa de lidar com o luto das outras pessoas inclusive das crianças inclusive com o nosso a gente com o nosso próprio luto e é a incapacidade de lidar com o nosso próprio luto que faz com que a gente diga de outras formas tantas para a criança porque a gente não consegue lidar com a situação e fica confuso em como fazer isso com os filhos né agora são três anos depois né Tiago e assim são situações que acontecem são situações que eu percebo que existe uma insegurança um medo como eu te falei são coisas que no dia a dia você vai percebendo e vai dando tempo realmente para essas coisas assentarem não tem não tem hora para acabar vamos lidando com isso tem dias que está tudo melhor tem dias que não acho que é importante ter calma também né você falou sobre acelerar processos acho que a gente já está no mundo tão acelerado é tudo tão acelerado inclusive a paternidade precisa ser acelerada a gente está sempre comparando os meus filhos então que são gêmeos eles são sempre algo de comparação né é uma que ainda está mais insegura do que o outro o dentinho que já caiu de um que não caiu do outro esse aqui já faz conta ela não faz é o tempo todo o tempo todo né é uma é uma aceleração que não favorece e outra coisa quando a gente fala sobre a nossa dificuldade de ligar de lidar com certos temas eu penso que também a paternidade me ajuda a que eu lide com as minhas critões o que eu quero dizer o quanto que a paternidade me ajuda a entender o meu passado a criança que eu fui me ajuda demais a gente está aqui no cenário de hoje no quarto das crianças aqui atrás quem tiver de fone de ouvido eu vou fazer um pouco de barulho que eu vou movimentar a câmera aqui aqui atrás tem a cama das crianças que é uma casinha dá pra ver aqui o telhado quando essa cama vou apoiar aqui primeiro quando essa cama foi montada construída colocada aqui o que eu chorei eu chorei porque eu queria ter essa cama a primeira noite dessa cama fui eu deitado nela porque eles não estavam aqui ótimo olhando para as lâmpadas ali em cima é uma é um reconciliar com a minha criança eu aprendo muito sendo pai muito não é não é só o pai que ensina isso é a gente fala mas quando a gente vive isso que eu estou falando agora é muito delicioso que é assim eu não ensino só eu aprendo demais eu aprendo demais que gostoso te ouvir cara que gostoso te ouvir e você estava falando dessa disputa disputa não mas dos julgamentos das comparações e aí me veio só um insight de perguntar uma coisa em relação aos julgamentos pela própria sociedade porque eu acho que é um dos receios também para quem está nesse processo de separação é como nós seremos enxergados pela sociedade como que a gente vai ser enxergado pelas nossas famílias como que foi isso para você em relação a julgamentos de repente eu acho que facilmente a gente cai no lugar do paisão e eu vejo em você de fato eu nem gosto de falar paisão porque a gente parece que a gente está aqui um jogando biscoito para o outro enquanto a gente sabe que tem muitas coisas que a gente precisa sempre estar melhorando mas eu vejo você como uma referência muito positiva de paternidade diante de tudo que você está me falando e facilmente a gente é colocado nesse pedestal mas como que foi isso para você e não tem como você responder pela mãe dos seus filhos mas você percebe alguma diferença você notou alguma questão que você queira trazer em relação a esses julgamentos julgamentos da sociedade por exemplo dos olhares para isso ela provavelmente recebeu todos os julgamentos possíveis porque isso é muito mais pesado para a mulher do que me parece muito mais pesado para a mulher do que para o homem até a reconstrução da vida dela exato o companheiro que vai chegar ou a companheira enfim a pressão é muito maior sem dúvida do lado de lado que foi aqui e eu não preciso ser nenhum grande conhecedor para saber que é assim eu não preciso estar lá para saber que é assim porque é assim sempre é assim as mulheres são muito julgadas como se elas tivessem feito algo para que isso não desse certo como se elas tivessem que não separar nunca não sei mas com certeza há muito julgamento o que eu percebi o que eu percebi tem mais a ver de julgamento comigo tem mais a ver com o próprio silêncio que eu te falei lá atrás eu acho que o silêncio que eu o silêncio dos homens tem aí o documentário eu acho que o silêncio que eu que eu pratiquei durante a minha vida e continuei praticando no meu relacionamento silêncio de falar das dores silêncio de pedir ajuda então assim o silêncio de uma relação meu silêncio dentro da relação de não pedir ajuda de não pedir ajuda para quem era sei lá meu padrinho de casamento minha madrinha de casamento de falar pô tem alguma coisa acontecendo aqui me dá um help e tal esse silêncio fez com que quando a separação acontecesse de fato ninguém tivesse entendido porque foi do nada para todo mundo foi do nada você imagina há um silêncio não parece que tem problema nenhum e de repente acontece eu acho que o julgamento foi mais por aí se realmente foi uma decisão acertada se era para tanto coisas desse tipo agora como que eu iria reconstruir a vida como que ficaria a questão da paternidade isso nunca daí entra muito machismo também né Tiago que assim se eu tivesse por exemplo se eu não fosse um pai presente como eu sou ou um pai que era um pai presente não se eu não fosse pai eu teria sei lá feito como tantos outros que é viver a minha vida e ver os meus filhos nunca mais ou ninguém ia me julgar isso é que é terrível ninguém me julgaria se eu tivesse sumido quem ia me julgar quem conhece eu tenho alguns amigos que se separaram exato eu tenho alguns amigos que se separaram cara muito amigos e o que mais apareceu foi convites pra isso pra ir viver a vida enlouquecidamente tipo não deixa como se assim deixa que a mãe dos seus filhos resolve vamos lá você tá precisando se parecer tipo a bucha ficar com a mãe ela não precisa se parecer né vamos lá você precisa curtir a vida você ficou 10 anos num relacionamento vamos viver a vida e esquece da responsabilidade então eu te pergunto isso cara porque e é muito bom ouvir isso de você meio que eu perguntei achando que você já fosse responder isso pelo pouco que a gente se conhece porque é algo que a gente precisa mudar de fato cara a gente tá falando aqui o tema dessa live é o que deveria ser a regra que é a presença a equidade e o respeito sabe e essa deveria ser a regra cara deveria ser a regra essa cara e sem exceções de preferência quando principalmente em relação à presença equidade e respeito sabe então eu acho que pra todos que estão aqui se vocês conhecem alguém que tá se separando estendam a mão mas não estendam a mão pra tirar eles de lá a qualquer custo primeiro estejam junto dessa pessoa pra ver o que que ela está precisando porque eu vejo que talvez isso seja o mais importante não sei eu tô falando de fora da relação não sei se faz faz sentido isso pra você de gente pra dar a mão cara como que tá pra você o que você tá precisando eu tô aqui porque às vezes a gente não precisa nem dar soluções e é uma ansiedade muitas vezes das pessoas de entregar respostas né de entregar soluções mas pô Diego não vamos num bar vamos viajar não foca no trabalho né vem várias questões enquanto às vezes você só queria que alguém estivesse do teu lado até no silêncio pô só ficar no teu meu lado né é muito doido isso Tiago porque assim após uma vida inteira de silêncio os meus aconteceu a separação eu fui ligar pra algumas pessoas grandes amigos e falar o que tava acontecendo e as pessoas não tinham condições de conversar comigo elas falavam não Diego eu tô muito mal agora fiquei muito mal com essa notícia liga depois olha só eu fiquei caraca as pessoas ficaram chocadas tinha uma história que era muito bonita e coisa e tal e as pessoas ficaram muito chocadas e eu me senti um pouco sozinho assim eu me senti um pouco só eu quis conversar mais depois que eu me separei eu quis conversar nem que fosse pra alguém ficar perto de mim a gente ia em silêncio porque talvez eu não soubesse dizer muito ainda mas eu eu precisei de mais companhia ali eu já tava aberto a pedir ajuda ali eu já ali eu tava ali abriu ali a minha boca abriu ali eu liguei falei olha preciso de você aconteceu tal coisa eu tô triste aí a pessoa tava mais triste do que eu que tem isso é o quanto que uma separação choca a sociedade o quanto que uma separação ela mobiliza a ponto de da pessoa não conseguir às vezes te oferecer ouvido te oferecer escuta terminando tá já tá terminando tá bom achei uma má gostosinha cansada cara muito bonito eu queria dizer que é muito bonito ouvir você pai tá trabalhando tá conversando mas tem tem a criança que tá por perto é o teu universo essas coisas são muito bonitas essas imagens são muito bonitas Tiago isso não é uma interrupção não isso não é isso é essa live isso é esse tema isso é o que você tem trabalhado isso é o homem paterno é muito bonito a gente vê uma quantidade de perfis ou de pessoas completamente fakes falsas superficiais na internet pessoas que dizem uma coisa e fazem outra aqui você tá ao vivo não tem como você mascarar uma situação entendeu não tem como é a realidade pra todo mundo ver isso é lindo a gente precisa de verdade é muito bonito fica com a sua filha mesmo abraçada na frente da câmera entendeu porque é isso a realidade é essa não tem que fingir nada é muito bonito é muito bonito ser de verdade Tiago vou te falar muito merda a melhor coisa que tem eu quero te dizer não sei se a gente tá no final mas eu quero te dizer que assim conta comigo pro que você precisar sabe quando a gente fez o ensaio aberto do recém-nascido meu novo projeto tô falando o nome pela primeira vez aqui quando a gente quando você participou do ensaio aberto do recém-nascido daí você não pôde ficar por bate-papo e depois você voltou quando todo mundo já tinha ido embora da sala você voltou pra poder falar com a gente foi lindo demais foi lindo demais me aproximar de você através da paternidade que bom que a gente se conecta eu que agradeço mano eu que agradeço agradeço você agradeço a Mari também porque eu vejo que ela é uma grande incentivadora inclusive do nosso vínculo da nossa proximidade eu vejo que ela é uma interlocutora ali né Mari eu sei que você tá assistindo a gente um beijo grande